Música 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 Se você mais suave estimado, manda logo um headshot Ah, o Otel e Sinai é do Detroit Puto nunca vai ter since, não pode Ah, o Otel e Sinai é do Detroit E aí, ô, 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 ô O Otel e Sinai é do Detroit O Otel e Sinai é do tutaj O Otel e Sinai é do Detroit E aí, ó, e aí, ó E aí, ó, e aí, ó Mas sempre um nervosismo, igual na primeira vez Mas hoje é sem se livra o checkmate do Xadens Sabe por que? Agora eu corto o savata Eu vou matar o Ed, que você nem me sinta em casa Então, já era, meu mano pega em casa Agora eu corto fogo, vai ter fogo na brasa Sabe por que? Eu só mando papo reto Sem perdão para o Tadá, me derra a cara no concreto Agora na moral, sobe você no remake, no instrumental Falando em checkmate, só que você é vagabundo Eu sou checkmate, você é check sem fundo Esse é o bagulho, é isso que eu faço Vem comigo logo, que pra você é cabaço Você falou que vaza, agora aqui na estante Tudo é que é bravo, faz tiro de sassante Eu vou com o check sem fundo Sabe por que? Na batalha eu represento os anos vagabundo Meu cristaliano é mais pesado, eu sou felix Não sou check sem fundo, vagabundo faz o pix Vou, 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 vou Vou, 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 dois, três, dois, um Seu vagabundo faz o pix agora aqui na moral Pix na minha conta, fundo agoraging metal Sabe por que meu pato é que eu sou surreal O pix na minha conta, não é sem fundo, é fundo então mental Não é fundamental, você tomou o pau Você vai pro funeral Sabe por que agora eu vou pisar em cima Isso não é um cheque sem cunda, é só mais MC sem rima É mais MC sem rima, aqui no momento Só é mais MC sem reconhecimento Por isso que eu chego aqui no argumento Mais MC sem reconhecimento, com o dobro de talento E um menino de sentimento, pois acho que te faltou o discernimento Cê não representa a sua quebrada, não tem reconhecimento Quando a tua oportunidade faz cagada Claro que eu não faço de cagada, aqui eu tô falando Eu tô rimando um parça e eu tô me esforçando Por isso que eu sempre faço meu improvisado Um músculo do talento, eu sempre quero ser esforçado Vem Júlio, vem Júlio, como vai sim, mas sim foi o primeiro round Uma vida daquele quintal, hein? Pois a nossa O MC ganhou primeiro e ele te bateu, sei só Segura o P.A., segura o P.A. Você é na primeira e eu a sua vai ser maior e vem Segura o P.A., segura o P.A. Pode deixar que eu começo fazendo freestyle e aqui eu já brilho Independente, meu mano, cê sabe, de tipo fácil eu aperto o gatilho Independente, meu mano, cê sabe, de hoje é pique um grão de milho Independente, meu mano, cê sabe que hoje teu pai vai ficar sem filho E eu não posso falar de filho, sabe por que? Eu tô na track, sabe por que meu pai, eu me considero o filho do rap Esse é o bagulho que eu faço, meu mano, sabe por que que pra mim cê é loco Filho do rap, você se fudeu, hoje vai morrer em terra de hip hop Mas ela que não precisa cultura, ela que me ensina eu a ter postura Eu vou te bater no acupuntura, sabe por que meu pai, eu tô mostrando Não tarde nem colho, a mãe é minha cultura, eu nunca fui um filho bastardo Ai, tô morrendo, é medo do gatilho É meu favor até que ele tá cheio de pino Mas hoje aqui o evento, a proteia que tá lindo Cê tomou dois a zero, olha seu brilho sumindo Eu brilho sumindo, agora aqui já pode par Só que estrada de verdade, ela não para de brilhar Você acha que é foda, você é vacilão O meu brilho não é por fora, ele tá no meu coração Então vou te matar, toma sua emoção Brilha, 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 por isso fui como paz Brilha, brilha, estrelinha fora da próxima fase Toda vez é isso, mano, falando que mentirou Só que você tem que entender que a batalha não acabou Por isso que agora você se fudeu Contou com o ovo no cu da galinha, acabou tomando do céu Me santeio, rapaz Alguém chamou o toque pra devolver os direitos temporais Sabe por que na batalha não vai nem no conflito Eu não tô fazendo vitória, eu só chuto o cachorro morto É agora, é agora, é agora Rima de 3, 2, 1, rima Vou ter salva, tipo, mano, chutar o cachorro morto Só que eu sou pitbull, hoje eu sou cachorro louco Eu sou pitbull, aqui é sem caô E eu rindo aqui, tô pra fazer o seu xoxô A meu xoxô é de graça, eles não copam nem caixam o peço Sabe por que eu te peço na praça? Pra mim você não passa de um excesso Sabe por que, meu mano, cê é pitbull? Você é o pior, já que é cachorro tão vira Mais de mil latas, vai tentar te ouvir uma melhor Bairro que gostou das rimas de Yogi Barilho pra quem gostou das rimas de Ed Barilho pro terceiro, Ed Bairro que vai ter em 2x0 Jurados em 3, 2, 1 E alguém pra próxima fase? Mais velho, família Barilho pro Ed Bairro que vai ter em 2x0 Bairro que vai ter em 3, 2, 1